Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns detalhes bem interessantes da nova linha de Galaxy Watch da Samsung, que foi mostrado aqui em São Paulo, num evento junto, simultaneamente com o evento de Paris, e que nós tivemos acesso ali a todos os novos modelos, então vou mostrar todos os detalhes de cada um pra vocês conhecerem ali o que cada novo modelo tem aí de novidade. Vamos nessa? Então vamos lá. Então a partir de agora, Buzz e Watch com inteligência artificial pra gente aqui, pros usuários. Bom, e pra começar, Galaxy Watch 7, vocês já viram no global, eu vou reforçar com vocês, eu separei por mera coincidência sete novas funcionalidades pra gente falar de Galaxy Watch 7. E o primeiro deles é o processador, então agora a gente tem um processador de três nanômetros, né? É um processador que ele tem dois núcleos, e passa a ter cinco núcleos, sendo que um deles é um núcleo grande, focado em performance, em alta performance, né? O outro ponto importante, a gente evolui o nosso sensor Bioactive pro Bioactive 2, então a gente passa de quatro sensores de LED pra três sensores de LED, e além disso, o formato, ele deixa de ser um formato redondo, passa de ser um formato em cruz, então é mais parte ocupando aqui o braço do nosso usuário, trazendo mais precisão na medição também. Aqui, pra quem é atleta, eu sigo aqui algumas pessoas, eu sei que tem influenciadores aqui, tem Gabi, tem Bianca aqui também, corte todo dia de manhã, eu tô acompanhando, vai ajudar bastante aqui, é uma marcação muito precisa, além disso, a gente endereça também uma frequência adulta no GPS, né? A gente ganha a banda L5 aqui, então a gente tinha a banda L1, a gente passa a ganhar a banda L5. A banda L5, ela é apropriada pra exercícios na zona urbana, então é aquela banda que rompe concreto, então vai trazer uma precisão, a gente tá falando aqui de 20% mais precisão na medição do GPS, e aqui, obviamente também por esse processador, a gente tem uma maior duração da bateria, então a gente otimiza a bateria, o processador é incrível, mais rápido, mais eficiente, e agora do lado direito aqui da tela, eu vou falar com vocês sobre o companheiro diário com o Galaxy AI, né? Então ele vai atuar em três verticais importantes, a primeira delas é o sono, depois ela vai pro exercício e comunicação, sendo que no sono a gente tem a pontuação de energia corporal, onde a gente vai analisar algumas métricas, alguns indicadores, e ele vai trazer ao você acordar uma pontuação de energia corporal, e aí sim vai determinar o que você vai escolher na sua rotina, no seu dia, e isso é super legal. Então, vai medir o sono, vai medir o seu exercício, vai medir a sua frequência cardíaca, e ao você acordar, você vai ganhar uma pontuação de energia corporal, isso aqui é super legal, determinante, pra gente escolher o que a gente vai fazer no nosso dia. E dentro do exercício aqui, obviamente o Galaxy AI vai estar presente, eu vou citar aqui um único exemplo, né? Pra gente conseguir seguir com a apresentação, mas você vai poder competir com você mesmo agora. Então, pra quem é mais competitivo, por exemplo, na modalidade de corrida e bike, você vai poder competir com você mesmo, ele vai agora gravar 14 dias do exercício, e você vai selecionar um desses 14 dias, e você vai poder competir com você mesmo, centímetro a centímetro, metro a metro, você vai saber se está à frente ou atrás daquele seu eu lá atrás, dos 14 dias que você escolheu. E como vocês sabem, o nosso smartwatch, ele não é preparado apenas para exercício, sim, pra associar com o seu companheiro diário. E com isso, a gente interessa a questão da comunicação, onde ele, através do Galaxy AI, ele vai analisar o contexto das suas mensagens, e vai te sugerir uma resposta rápida e inteligente. Bom, falamos aqui de Galaxy Watch 7, agora, vamos falar dos preços sugeridos e disponibilidade aqui no Brasil. Ele também, assim como o Z Fold e Z Flip 6, ele está disponível a partir de hoje, ao preço sugerido a partir de R$ 24,99, esse aqui é o preço do 40 mm cd, e nós traremos para o Brasil uma cor verde, creme e prata. E o seu relógio usado, aqui é super importante, o seu relógio usado, vale a partir de R$ 800, então, é o mínimo R$ 800, você consegue trocar pelo novo Galaxy Watch 7. E além disso, nós vamos seguir com a nossa oferta de ecossistema, onde na compra de um novo Z, Z Flip 6 e E4 6, você garante também um desconto mais do que especial para adquirir o novo Galaxy Watch 7. Bom, falamos de Galaxy Watch 7, vamos ligar rapidamente para o Galaxy Watch Ultra. Esse está show! Vamos lá! Também com o Galaxy AI. E aí, a gente vai pegar tudo que eu comentei aqui de Galaxy Watch 7, com certeza esse aqui também tem, mas além disso, ele tem uma ultra durabilidade, ele tem uma ultra bateria, ele é ultra inteligente, e deve ser por isso que ele chama Galaxy Watch Ultra. Então, a ultra durabilidade, ela é representada com uma caixa, o corpo desse relógio, titânio aeroespacial, ele é resistente à água do mar, até 100 metros de profundidade, e ele está preparadíssimo para altas temperaturas e altitudes, a gente está falando de menos 500 metros até 9 mil metros, menos 20 graus até 55 graus, então, ele está preparadíssimo para o seu exercício, seja ele qual for. E na ultra bateria, estamos falando também de uma ultra bateria, até 100 horas de duração no modo economia de energia, e se você acionar o modo economia de energia no esporte, ele vai te trazer 48 horas de duração na bateria, é muita bateria, e no ultra inteligente, ele é ultra inteligente porque ele carrega tudo que eu expliquei para vocês aqui do Galaxy Watch 7 também com o Galaxy AI. E para a gente provar que ele é preparadíssimo para quem faz esporte, ele foi pensado nessa pessoa, a gente colocou aqui também um botão rápido, o que é esse botão rápido? Quem já fez triátil aqui, ou pelo menos já assistiu na TV, sabe que quando sai da água tem menos de 2 segundos para botar o tênis aí e começar a pedalar. Então, também não vai ter tempo de olhar o visor do relógio e ficar procurando o exercício. Para isso que a gente tem o botão rápido. O botão rápido basta você clicar uma vez, você muda para a próxima modalidade, clica de novo, muda para outra modalidade. Para quem faz aqueles exercícios mais complexos, com um pouco mais de perigo, de risco, escaladas perigosas, trilhas perigosas, nós também equipamos o nosso Galaxy Hot Ultra com uma sirene. Então, a partir de agora, a gente tem uma sirene que permite escutar até 180 metros de distância ao você cair. Ele vai disparar automaticamente. Mais uma dica boa, você não precisa cair para disparar. Se você é só dispersor do grupo, quiser acionar a sirene, basta segurar 5 segundos e a sirene dispara também. Sem necessidade você cair, mas nesse de perto. Bom, pessoal, e aqui para a gente falar, tem uma pequena alteração aqui com relação ao Hot 7, é que ele está disponível para o pré-registro Plus a partir do dia 22 do 7 até o dia 4 do 8. O pré-registro Plus nada mais é que aquela reserva que você faz pagando R$ 2,99. Você vai garantir R$ 1.000 de desconto no momento da compra do seu Galaxy Hot Ultra. E aqui, vamos aos preços sugeridos aqui no Brasil e de oportunidade. O preço sugerido é R$ 4,99. ele tem nas cores titânio cinza e titânio prato e além disso, assim como no Galaxy Hot 7, você consegue garantir a partir de R$ 800 trazendo o seu relógio usado. E nós vamos seguir com as ofertas do ecossistema com ProZ Flip 6, Z Fold 6, também garante um desconto mais do que especial para comprar o Galaxy Hot Ultra. Bom, falamos dos dois relógios, falamos de smartwatch, falamos de Galaxy Hot 7, falamos de Galaxy Hot Ultra. Bom, pessoal, então agora as minhas impressões, com o relógio na mão, esse modelo realmente eu achei ele mais pesadão, mas eu adoro pulseira laranja, eu não me importo com comparações com outras marcas, para mim eu achei que ficou bonitão, eu gostei desse aspecto redondo com uma caixa um pouco mais retangular por fora, não vi problema nenhum, não vi problema na pulseira laranja, muito pelo contrário, eu adoro essa cor, então para mim está tudo certo, achei um pouco pesado, eu acho que ele é bem específico para quem quer realmente praticar esportes de alta performance em condições mais extremas, então eu acho que o Ultra, tanto esse quanto do concorrente, deve ser utilizado para quem realmente vai fazer esse tipo de atividade, eu não vejo ele para todo mundo, ele realmente é grandão, mas a pulseira realmente é bem bonita, eu me animei, deu vontade de ter um desse, o mostrador está bem bonito, é um conjunto bem forte, é um conjunto bem interessante, mas não sei, é aquela história, para dormir seria meio complicado, de repente teria que comprar o relógio junto com o anel para poder dormir em paz, porque dormir com um relógio tão grande e pesado, seja esse Ultra ou outro do concorrente, eu acho que não faz sentido, mas que eu achei bonito, eu achei realmente muito bonito, a construção está bem caprichada, está bem legal mesmo e não tenho nenhuma observação a fazer com relação ao produto, eu achei o produto sensacional, muito legal mesmo. Agora, vamos ver o produto mais possível, que eu acho que é o Watch 7, que é a atualização do produto que eu tenho hoje em casa, gostei bastante, a pulseira está bem bonita, até vou tentar comprar pulseira separado de repente, eu acho que é uma boa, é um produto que é um refinamento do ano passado, mas está bem bonito, também bem interessante, e eu gostei bastante. Bom pessoal, então esses foram os novos relógios deste ano de 2024 que a Samsung apresentou, e eu particularmente gostei bastante do modelo Ultra, principalmente com a pulseira laranja, achei que ficou bem bonito, claro que não é um relógio barato, mas ele é muito, assim, muito legal, principalmente para quem pratica esporte ali num nível mais pró, pratica esporte para valer, mas também, eu acho que como um relógio ali, para você ter um relógio mais, com aspecto diferente, mais bonitão, acho que também vale a pena, quem tiver essa grana extra para pular do watch normal para o Ultra, acho que vale a pena também, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau.